Para entender a importância do paper do Mises, sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, é preciso entender as circunstâncias históricas em que ele foi escrito. Hoje, todo mundo sabe que comunismo não funciona. Já foi provado na prática, no que parece ser o maior experimento prático econômico da história. Foi a divisão da Alemanha no pós-guerra. O mesmo povo, com uma mesma língua, uma mesma cultura, de uma mesma religião, foram separados por 40 anos. Um lado no regime capitalista, outro lado no regime socialista. O resultado dessa experiência, todo mundo viu na queda do muro de Berlim. Socialismo se provou um fracasso na prática. Quem defende comunismo hoje em dia são os terraplanistas da economia. Só eles mesmos acreditam nessa viagem sem sentido. Mas não era assim em 1920, quando Mises escreveu o paper dele. Pelo contrário, a revolução russa havia acontecido poucos anos antes. E comunistas são ruins em muita coisa, mas sempre souberam fazer boa propaganda. A imagem que havia de países comunistas na época é que eles estavam dando certo. Que conseguiam melhor qualidade de vida para todos e uma sociedade mais equalitária e justa. Naquela época, era muito mais difícil prever o fracasso do socialismo. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Afinal, por que o cálculo econômico é impossível no socialismo? Antes de mais nada, é preciso esclarecer alguns termos para que fique claro exatamente o que foi demonstrado pelo Mises. A ideia do socialismo é, em sua origem, a proposta de reduzir as desigualdades sociais. O mundo sempre foi desigual, com algumas pessoas pobres e outras ricas. Em determinado momento, particularmente na época da Revolução Francesa, algumas pessoas percebiam que a aristocracia francesa se esbaldava em festas e luxuosos castelos, enquanto uma parte significativa da população passava fome. Surge naturalmente no ímpeto humano o interesse de corrigir esse problema. Tirar de quem tem muito para suprir a fome de quem não tem nada. De cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme suas necessidades. É uma frase atribuída a Karl Marx, que eu nunca encontrei em nenhuma obra deles, mas é reconhecida como a essência da proposta socialista. Que ninguém tenha mais do que precisa para garantir que todos tenham igual nível de conforto. Que ninguém seja obrigado a trabalhar mais que o necessário, por serem menos produtivos ou capacitados, para ter o mesmo nível de conforto das outras pessoas. Esse objetivo é o guia usado por Marx para a sociedade ideal, aquela em que não há classes oprimidas e opressoras, como ele enxergava na sociedade. Basicamente, ele culpava o acúmulo de capital e propriedades privadas, além do dinheiro em si, pelos problemas do mundo, particularmente pela desigualdade. A proposta dele para resolver o problema é substituir o dinheiro e a propriedade privada por um mecanismo de planejamento econômico. Portanto, é preciso entender que a solução socialista para a organização social consiste de dois mecanismos distintos. Um deles é a planificação da economia. Ao invés do livre mercado, em que cada pessoa negocia livremente o valor de seus bens e serviços, a economia seria planejada por uma organização central, um comitê econômico, uma votação direta da comunidade, ou qualquer outro mecanismo que definiria quanto cada um teria que trabalhar e quanto cada um iria receber de cada bem. O dinheiro nessa situação se torna desnecessário, bem como uma propriedade privada. Adicionalmente, esse comitê, ao planejar a economia, faria isso tendo como objetivo tornar igualitárias as pessoas, dando mais recursos para aqueles que precisam de mais recursos, famílias maiores, pessoas doentes, etc., e determinando a quantidade de trabalho a ser realizada por cada um, conforme a sua capacidade de realizar trabalho e a necessidade de todos. Repare que são duas coisas. A primeira proposta é independente da segunda. Você pode ter uma economia planificada, porém com um objetivo diferente de dar a cada um conforme a sua necessidade. Você pode ter uma economia planificada para favorecer um conjunto de pessoas, por exemplo, uma raça, ou políticos e funcionários públicos. Então, você pode ter a primeira parte sem a segunda. Mas a segunda parte depende da primeira. Para você dar a cada um conforme a sua necessidade, vai precisar planificar a economia. O livre mercado não faz isso. As principais críticas ao socialismo sempre foram no sentido de atacar a segunda parte. Por exemplo, a questão do incentivo. Se as pessoas recebem conforme a sua necessidade, elas não têm incentivo para trabalhar. A tendência é que trabalhem menos, levando a baixa produtividade e falta de produtos, fome e escassez de recursos. Se você vai receber o mesmo sendo um engenheiro ou um gari, por que investir anos numa faculdade? Além disso, é inegável que tal modelo coloca critérios subjetivos na mão dos tomadores de decisão. Como decidir quem precisa de mais recursos e, portanto, quem vai receber mais recursos? No final das contas, é um poder enorme na mão de quem decide onde os recursos serão alocados e isso acaba tornando essas pessoas muito poderosas. No final, a nomenclatura soviética, que era a burocracia estatal soviética, mostrava bem isso, com dirigentes do governo se tornando superpoderosos e vivendo literalmente como os antigos magnatas que eles buscavam erradicar. Essas críticas à segunda parte jamais foram refutadas de fato. A questão do incentivo permanece como uma crítica central ao comunismo, como explicamos no vídeo Meritocracia Existe. Mas Mises foi além. Ele mostrou que a primeira parte, meramente haver uma economia totalmente planificada, era impossível por si só, por que se torna totalmente inviável tomar decisões sobre alocações de recursos e fatores de produção. Seja qual for o objetivo da economia planificada, ela é impossível de planejar, impossível de funcionar, se englobar toda a economia. Veja que partes de uma economia podem ser planificadas, isso é um fato. Empresas são exatamente pequenas bolhas de planificação econômica dentro de um livre mercado. Mesmo que uma empresa compre insumos e venda produtos no livre mercado, dentro da empresa, as decisões sobre o que produzir, quanto produzir, quem empregar, quanto pagar pelo trabalho, são tomadas por planejamento central, não pelo livre mercado. É o board de diretores que determina a alocação de recursos por departamento, diretores do departamento que decidem investimentos em suas áreas, até chegar ao funcionário que vai cumprir ordens e trabalhar conforme o requerido. Até existem empresas que funcionam como um livre mercado encapsulado, tal como o Uber, iFood e outros aplicativos, que basicamente colocam pessoas em contato para realizar serviço em um livre mercado. Também existem empresas que usam mecânicas internas de mercado, onde um departamento pode optar por comprar serviço de outro departamento da empresa ou de outra empresa, mas mesmo nessas empresas existe algum planejamento central. E, na maior parte das empresas tradicionais, o que vigora é explicitamente um planejamento central típico e padrão. Portanto, o cálculo econômico de parte da economia é sim possível, e algumas vezes até desejável. Como demonstramos até no nosso vídeo, por que o Estado vai desaparecer. Mas, isso pode existir em uma parte da economia, como o Mises demonstra, não na totalidade dela, que é o requerido pelo modelo socialista. O ponto central dele é que parte central de uma organização social é a alocação de recursos. Isso precisa ser feito qualquer que seja o governo. O cálculo econômico consiste na sociedade tomar decisões embasadas sobre qual recurso aplicar em cada situação, de forma a otimizar a alocação de recursos escassos. Esse é o problema do cálculo econômico. Existem decisões que precisam ser tomadas sobre recursos escassos. Você toma decisões desse tipo todo dia, sobre o que comprar com o seu salário, que é o retorno que você recebe pelo seu trabalho. Mas, mesmo em atividades econômicas, uma determinada faixa de terra, por exemplo, pode ser usada para plantar feijão ou cebola. Como essa decisão é tomada, no livre mercado, essa área tem um dono. O dono da área vai buscar informações sobre a melhor opção, a que vai dar mais retorno pessoal para ele. Veja, não é apenas o lucro, mas retorno pessoal. Por hipótese, ele pode não gostar de plantar feijão, gostar mais de plantar cebola. Portanto, mesmo fazendo as contas do lucro monetário, do quanto ele vai lucrar se plantar uma coisa ou outra, se ele chegar à conclusão de que o lucro com feijão seria só um pouquinho maior que o lucro com cebola, ele ainda pode escolher plantar cebola, porque ele prefere isso, é gosto pessoal dele. Mas, se o lucro com feijão for muito maior que o lucro com cebola, bem, ele vai mudar de ideia. Não é só o gosto pessoal dele que importa também, é uma mistura das duas coisas, do retorno monetário com o retorno pessoal. Toda decisão econômica, como bem observa o Mises, tem um componente quantificável, o valor monetário daquela transação, mas também tem um valor não quantificável, um componente de gosto pessoal, de preferência pessoal. O proprietário da terra no regime capitalista vai tomar essa decisão e o fato dele usar aquela área para plantar uma coisa ou outra vai ter uma influência infinitesimal no preço dessas coisas no mercado, no preço do feijão e da cebola. Porque se ele escolher plantar uma coisa, vai ter um pouco mais de oferta no mercado de feijão ou de cebola e com isso o preço daquele produto vai cair um pouquinho, infinitesimalmente, porque é só um produtor. E o preço do outro vai subir um pouquinho também, infinitesimalmente. Dessa forma, a decisão dele passa a influenciar outras pessoas que podem alterar sua decisão com base nessa mudança. O ponto importante aqui é que o valor de algo para uma pessoa vai além do valor monetário. O exemplo que Mises usa é o da construção de uma barragem hidráulica para gerar energia elétrica, mas que irá destruir uma cachoeira muito bela que tem na região. Como você quantifica o valor da beleza da cachoeira? Não tem como. Não há como quantificar em reais, em dinheiro, o prejuízo das pessoas que não vão mais poder admirar a beleza da cachoeira naquela região. O resto todo você pode calcular, o custo da barragem, cimento, tijolos, o trabalho de engenheiros e pedreiros, o quanto ela vai trazer de lucro, o preço da eletricidade no mercado, mas a beleza perdida daquela cachoeira será sempre um valor subjetivo. Mas até aqui estamos falando de uma deficiência do sistema de preços do capitalismo para o livre mercado. A moeda, o valor em reais, mede apenas parte do valor de algo no momento da tomada da decisão, no momento do cálculo econômico. Agora, imagine decisões ainda mais complexas que envolvem meios de produção. Você tem uma determinada quantidade de aço e precisa decidir se vai usar esse aço para construir uma ferrovia, para fazer talheres para dar para as pessoas ou para fazer uma planta de extração de minério de ferro para ter mais aço no futuro. Repare que sempre vai haver algum fator subjetivo na decisão, mas agora essa decisão é extremamente complexa. Se você investir em uma nova planta de produção de minério, você vai ter mais aço no futuro, mas você continua sem ferrovia. MIS se chama essa distinção de produtos em produtos de ordem inferior e produtos de ordem superior. Produtos de ordem inferior são aqueles que podem ser criados diretamente a partir de comode. Você cria feijão ou cebola a partir de terra, semente, água, adubo e trabalho. É um processo relativamente simples, são poucos níveis de produtos usados. Uma decisão que se for tomada agora, se não se mostrar uma boa decisão, pode ser mudada na próxima safra. Uma ferrovia, porém, ou uma planta de extração de minério de ferro, é um produto de ordem superior. Você precisa de minas de extração de ferro, usinas de produção de aço, minas de carvão, um planejamento de longo prazo que envolve milhões de insumos básicos, dos mais diversos tipos, número de horas de trabalho, de um sem número de pessoas em várias profissões. Nem precisa ir tão longe. Um lápis é um produto de ordem superior também. Tem um vídeo do Friedman falando sobre o lápis que é bem legal. Apesar do valor monetário não representar o valor total de um bem, ele fornece toda a base para o cálculo do valor monetário daquele bem, restando apenas na última decisão de construção incorporar o valor subjetivo. Ao tomar a decisão sobre a ferrovia, o administrador sabe os insumos que ele precisa diretamente. Esses insumos são formados por milhares de outros insumos numa cadeia enorme que pode incluir até retroalimentação. Mas ele não precisa calcular tudo isso, porque esses insumos têm um preço no mercado. Ele só precisa ver o preço deles no mercado, o retorno financeiro que vai ter com aquele produto para estabelecer toda a parte monetária da decisão. Claro, ainda precisa ser levado em conta o fator subjetivo. Mas ele só precisa se preocupar aqui com o fator subjetivo da decisão dele. Todos os milhares de fatores subjetivos das decisões que foram tomadas ao longo de toda a cadeia de produção para chegar nos insumos direto que ele precisa já foram calculados pelo mercado, já estão nos preços desses insumos. Essa é a vantagem do capitalismo. Um planejador no capitalismo, ao fazer o cálculo econômico, ele pode calcular todos os custos com base nos valores de mercado e só na última decisão ele vai incluir a subjetividade dele na decisão final. Mas lembre-se, para termos preços, para termos os valores monetários para o nosso cálculo de valor total, é preciso um livre mercado. É preciso que produtores possam oferecer seus produtos a quem quiser comprá-los. É preciso haver uma moeda, dinheiro, um meio de troca para permitir o cálculo de valor monetário e a troca universal de produto. Dessa forma, em uma sociedade como a que vivemos hoje, embora não exista um livre mercado, mas sim um mercado regulado, ainda existem preços, tanto de commodities ou insumos, como preços de produtos de ordem inferior e também preços de produtos de ordem superior. Você pode calcular todos os aspectos de uma decisão, aplicando no final apenas o valor subjetivo seu associado a essa decisão. Lembre-se que a decisão de consumir um bem também cabe nessa lógica. Você tem o custo de duas opções de comida, por exemplo, dois pratos distintos. Você pode comer feijoada ou um egg cheeseburger. Você sabe o preço dessas opções. Você só precisa aplicar a sua subjetividade sobre esses pratos na hora de decidir qual deles você vai comer. Ou se não vai comer nenhum deles e fazer dieta hoje. Mas até aqui, estamos explicando o sistema de preços e decisões, o cálculo econômico no capitalismo. Agora vamos transportar isso para uma sociedade planificada, com um planejamento central econômico sobre o que cada um vai fazer e quanto cada um vai receber de recursos. É fácil ver que calcular quanto de cada produto deve ser produzido para atender a necessidade de cada pessoa é possível teoricamente, embora seja uma tarefa absolutamente complexa. Porque não se trata apenas de distribuir o que é produzido para quem vai consumir. Não se trata apenas de produtos de ordem inferior. É preciso considerar o planejamento futuro, os fatores de produção em si para os produtos de ordem superior. É preciso gastar o aço fazendo ferrovia que vai levar bens para uma cidade? Fazendo uma outra planta de extração de minério de ferro para ter mais aço no futuro? Ou usar o aço em talheres para a população consumir? Você tem que construir máquinas para criar produtos de ordem superior. Decisões precisam ser tomadas acerca da distribuição de tarefas para todas as pessoas, todas as terras, todos os fatores de produção já existentes. Falando sobre o nível de complexidade de tal tarefa na prática, no vídeo O que é a tragédia dos inteiros? Como explicamos lá, calcular o quanto deve ser produzido por quem, em cada situação, em uma economia, é teoricamente possível, utilizando-se, por exemplo, o método da programação linear. Porém, trata-se de um problema NP complexo, ou seja, problemas pequenos tendem a ser facilmente resolvidos, mas o tempo de processamento requerido cresce exponencialmente. Na prática, é impossível de ser resolvido para qualquer caso mais complexo, o que dirá para toda uma economia de um país. Existe até uma piada de um economista russo que estimou que, usando a programação linear, ele poderia calcular o planejamento do ano que vem com certeza, só que isso levaria 80 anos para ficar pronto o cálculo. Mas veja, esse não é o ponto de Mises. O ponto de Mises vai além disso. Como vimos, com o sistema de preço, com o livre mercado, o valor subjetivo só entra na última etapa da decisão, geralmente pelo próprio afetado pela subjetividade. E a subjetividade de cada pessoa influencia infinitesimalmente os preços no mercado, permitindo que outras pessoas possam tomar suas decisões subjetivas face a uma nova realidade de preço. Mas, como no socialismo não há sistema de preços, em última análise, o sistema socialista vai ter que decidir o que as pessoas querem subjetivamente. Se é ir ao teatro ou ir ao cinema, por exemplo. Se preferem beber vinho ou beber cerveja. O burocrata vai ter que tomar tais decisões antecipadamente, tendo em vista que ele precisa planejar o quanto vai ser produzido de cada coisa. Isso pode não parecer muito difícil no primeiro momento. Você pode pegar a estatística de pessoas que escolheram teatro ou cinema, vinho ou cerveja, no ano anterior. Mas essa abordagem tem o problema de que ela fixa o percentual. Por quê? Agora que isso foi decidido por planejamento, as pessoas não podem mudar essa sua opção. Se as pessoas mudarem a sua preferência, você não tem como saber essa informação porque não há o sistema de preço para ser infinitesimalmente afetado pelas decisões pessoais de cada um. Essa decisão já foi tomada previamente, foi planejada. Você congelou a preferência pessoal no tempo, limitando ao último ano que você teve livre mercado, que as pessoas podiam efetivamente escolher o que fazer. Isso se torna ainda pior com a invenção de novos produtos. Como saber se as pessoas preferem celulares simples ou smartphones, uma coisa que não existia antes? Como saber o quanto fabricar de cada um e para quem entregar? Esse é o ponto do Mises. A sociedade comunista pode funcionar adequadamente por algum tempo com a memória de preços do mercado que havia antes, com as decisões subjetivas das pessoas que haviam anteriormente. Mas, invariavelmente, à medida que a população altere seus hábitos de consumo ou surjam novos produtos, novos bens sejam criados, se torna impossível o planejamento eficaz desses. Simplesmente, não há dados capazes de fazer tal conta. Não é meramente uma situação que fazer a conta é muito difícil, que precisaria de um computador quântico mil vezes mais poderoso do que temos agora. É simplesmente impossível fazer tal planejamento sem um sistema de preços. E é impossível um sistema de preços sem livre mercado e propriedade privada. Lembre-se que estamos falando de um planejamento otimizado da economia. Porque o que acontece na prática é que os burocratas russos estabeleciam cotas de produção aleatórias em planejamentos absurdamente inefetivos. Existem piadas sobre fábricas com cotas de produção de parafusos por toneladas de aço que, dessa forma, produziam parafusos enormes, superpesados, que não tinham nenhuma utilidade real. E isso acontecia rotineiramente na União Soviética. É de se imaginar que os burocratas russos fossem capaz de inventar um planejamento qualquer todos os anos. A questão aqui é que é impossível que tal planejamento seja eficiente. O planejamento aleatório feito de fato pelos burocratas não produz as coisas que as pessoas realmente querem consumir. Porque, mesmo que fossem bem-intencionados, mesmo que tivessem computadores absurdamente potentes, não haveria dados necessários para fazer esse planejamento, porque não há como incorporar a preferência pessoal nesse caso. O cálculo econômico é impossível no socialismo. Não há como calcular de forma ótima um planejamento central para toda uma economia. Por que isso funciona em empresas? Porque a empresa em si é uma decisão submetida ao mercado. Se uma empresa não for eficiente em seu planejamento interno, vai ser superada por outras empresas ou por pessoas atuando no livre mercado. A empresa, portanto, usa os preços dos seus insumos e demais valores monetizados, junto com a subjetividade dos seus controladores, exatamente como uma pessoa normal toma uma decisão qualquer. Mas isso só funciona com a estrutura hierárquica de planejamento central sendo uma pequena parte da economia. Porque outras pessoas e empresas garantem que haverá um mercado de preços tanto para os insumos quanto para os produtos finais. Se toda a economia for planejada, não há como determinar preços, portanto, não há como planejar. Ou seja, o que Mises demonstrou foi que, mesmo que, por mágica, a natureza do ser humano fosse alterada, ele passasse a trabalhar sem incentivos pessoais, não importasse mais de trabalhar mais, mesmo recebendo menos que isso, para o bem da sociedade, mesmo que todos os governantes e burocratas fossem capacitados e bem-intencionados, não haveria como isso funcionar. Lógico, na prática, essa crítica do Mises apenas soma as demais críticas acerca de incentivos, moral humana, e etc., que mostram que tal tipo de organização social é impossível, é incapaz de gerar bons resultados na prática. Principalmente, mostra claramente a justificativa teórica por trás dos inevitáveis fracassos observados sempre que tal ideologia é tentada na prática em qualquer situação. Você deve ter reparado que eu estou usando a palavra socialismo como sinônimo de comunismo. De fato, não há diferença qualitativa entre ambos. Na prática, mesmo no auge da economia planificada soviética, alguns preços no mercado negro se formavam e eram usados para o cálculo econômico pelo governo. Trata-se apenas de uma diferença de grau, não de qualidade. À medida que o planejamento é mais centralizado, o cálculo econômico se torna menos eficiente. Isso mostra por que países com alto índice de liberdade econômica são mais prósperos. O cálculo econômico, a tomada de decisões, é mais eficiente nesses países. Por outro lado, comunistões como Banânia e casos ainda piores como Madurolândia provam mais uma vez a tese do Mises. Quanto mais planejamento central, pior a eficiência da economia. É preciso ressaltar que houveram várias respostas a esse artigo do Mises. Teóricos socialistas responderam de várias formas, sendo que um dos primeiros a contra-argumentar foi o economista socialista Enrico Baroni, cuja crítica foi depois repetida por vários outros economistas. A crítica dele basicamente afirmava ser possível o cálculo econômico com base na programação linear e outros métodos matemáticos. Mas já falando sobre isso, a objeção do Mises é maior que isso. O cálculo estático com o uso de programação linear é teoricamente possível. O próprio Mises admitia isso. Embora, até com computadores atuais, é totalmente impraticável. Porém, mesmo que teoricamente possível, isso é uma visão estática. isso não leva em conta a evolução de costumes, novos hábitos da população, bem como novos produtos. Não há como incluir uma condição de contorno para um novo produto em programação linear, porque você não sabe se as pessoas vão, de fato, querer usar aquele produto. A maior crítica foi feita por um economista polonês chamado Oskar Lang, que reconheceu a propriedade do problema apontado por Mises, reconheceu que havia um problema no socialismo, porém propôs uma forma de lidar com isso, com base no método que ele chamou de tentativa e erro. Consistia em elaborar uma rede de retroalimentação de informações a partir do planejamento feito com base na última vez que o sistema capitalista funcionou. Por exemplo, no caso da escolha entre cinema e teatro, parte-se dos últimos dados quando as pessoas ainda tinham liberdade de escolha, a partir daí, espera-se que os gerentes de teatros e cinemas na economia planificada reportem eventuais mudanças de interesse do público. Ah, tinha mais gente querendo ver cinema esse ano do que teatro. Dessa forma, o planejamento central poderia ser alterado no ano seguinte para comportar essa mudança. Mas é óbvio que tal solução é claramente ineficiente em relação ao sistema de preços, visto que o ciclo de feedback seria muito maior. No livre mercado, se aumento de procura por um bem, o aumento do preço é imediato, ou seja, o feedback é muito rápido. No mecanismo aqui proposto pelo Lange, é muito mais lento, levando fatalmente a um planejamento menos otimizado. Mas esse não é o principal problema do mecanismo proposto por Lange. O problema real é que ele parte do princípio que se sabe de antemão quais são os parâmetros a medir para planejar o ano seguinte. No exemplo que demos entre teatro e cinema, como saber que a demanda agora não é mais por televisão ou YouTube, como saber quais são as alternativas que existem que as pessoas podem estar escolhendo. Como a possibilidade de um feedback planejado sempre requer algum nível de previsibilidade sobre as opções, torna-se claro que é, da mesma forma, impossível de implementar, tanto na teoria quanto na prática. No final, Mises gerou várias versões do paper dele ao longo dos anos, esclarecendo pontos atacados por esses teóricos socialistas. Hayek também publicou papers detalhando a proposta do Mises e incluindo o fato da assimetria de informação, onde prova que é matematicamente impossível um grupo gestor ter toda a informação presente na sociedade. Mises não precisou mudar uma linha na argumentação dele, que foi sempre a mesma. Jamais se buscou dizer que cálculo econômico no socialista era impossível na prática. Ele é impossível em teoria também. E esse é o ponto central. As soluções propostas com base em programação linear, cálculo estático, por acaso, são impossíveis na prática também. Mas esse nunca foi o ponto central do argumento. De qualquer forma, teóricos socialistas buscaram espantalhos para combater esse argumento do Mises até a década de 1980. Curiosamente, quando a União Soviética se desmanchou economicamente nessa década, com a queda do Muro de Berlim e o acesso que o resto do mundo passou a ter sobre as informações sobre como as coisas efetivamente funcionavam na União Soviética, a discussão acabou. Mises acertou todas as previsões dele. Economistas soviéticos usavam o preço de mercado do Ocidente para fazer seu planejamento, porque era melhor que qualquer mecanismo automático que eles pudessem efetivamente usar. A soma de mudanças de hábitos, novos produtos e tecnologia transformaram a indústria soviética em sucata imprestável. Do meu ponto de vista, Mises só faltou deixar claro que, embora o mercado com regulamentação estatal permita o cálculo econômico, quanto mais regulado for o Estado, menos eficiente será o planejamento econômico gerado. Se você quer economia no pico de eficiência, só há um caminho. O livre mercado totalmente livre e sem nenhuma regulamentação, sem impostos, sem leis, sem governo. Um dia vai cair o Muro de Berlim do Estado Democrático de Direito. E todos nós vamos perceber que fomos forçados a um sistema economicamente ineficiente. Governo não funciona. Cálculo econômico é impossível no estadistão também. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.